A gente não vai retroceder, ninguém vai voltar para o armário, ninguém vai voltar para o armário. E se eles quiserem que a gente volte para o armário, eles terão que usar muita violência contra nós. E para toda violência haverá resistência, para toda tentativa de controle haverá resistência, ninguém vai aceitar de bom grado as tentativas de botar a gente para a escuridão de novo. A gente vai acender todas as luzes que a gente puder, todas as tochas que a gente puder acender, a gente vai fazer para que o mundo, a humanidade avance. Legenda Adriana Zanotto